Mais uma inovação que a gente traz aqui pra você são os colchões enrolada vácuo da marca Kim Coil agora e os colchões da linha XL. Agora a gente vai fazer a abertura desse colchão, daqui a pouquinho a gente volta e fala tudo sobre essa maravilha aqui. Agora a gente vai realizar a abertura desse colchão, tá? Pra mostrar pra vocês como é que ele vem, como é que ele fica, que é muito bacana. E com certeza isso é o futuro dos colchões. Tem uma questão ecológica também que no transporte ele diminui a quantidade de uso de combustível e emissão de gás carbônicos, etc. Essas coisas que vão atrapalhar um pouco o nosso sistema, tá? Então ele vem bem embaladinho, né? Com essa embalagem que a gente consegue abrir ele sozinho, tá? Então por mais que ele é um colchão grandão, a gente tem essa facilidade, né? De poder manusear ele sozinho. E aí Se inscreva no canal. E agora com o colchão devidamente aberto, ele vai estar um pouquinho amassado justamente pela pressão da embalagem, mas em algumas horas ele já fica no seu tamanho original, já fica na sua posição original que ele tem de estar. Então a gente vai aguardar umas horinhas aí, até pra gente poder fazer o review completo desse produto pra vocês. Colchão devidamente aberto, agora a gente vai fazer o review completo desse produto. Lembrando, qualquer um desses produtos você pode adquirir com a gente, é só entrar em contato com a nossa loja, tá tudo na descrição do vídeo. Um pouquinho desse produto, começando com a altura dele, então é um colchão de 33cm de altura, da linha XL, uma linha que trouxe exatamente o modelo americano, então ele é uma releitura do modelo americano, esteticamente ele é o mesmo modelo que é vendido lá nos Estados Unidos. As molas são as molas Contour Elite, que é uma mola da King Core que vai suportar até 250kg por pessoa, exatamente isso. Cada um pode pesar até 250kg, tá? Desse lado e 250kg do outro lado, caso for o casal. A espuma que ele possui é a espuma da Extended Life, né, que é da linha da XL, que é uma espuma totalmente especial, né, ele também tem o Comfort Grid, que é uma capa de polipropileno que vai nessa parte do colchão, né, no terço central, onde é a nossa parte mais pesada, que é o quadril e os nossos ombros, né, então ele vai dar um suporte maior que vai dar os 250kg, tá? O conforto dele é um conforto firme para o intermediário, então nada super firme, tá? Mas nada também macio, para aquelas pessoas que gostam de um colchão razoavelmente firme, mas nada muito duro, perfeito para aquelas pessoas que gostam de dormir de barriga para cima ou até mesmo de lado, tá? É um colchão que foi trazido no ano de 2023, trazido toda a ideia de um colchão americano realmente, com uma garantia de uma marca que é excepcional, que é a marca Kim Coil, com mais de 100 anos de mercado aí. Então, se você busca um colchão de excelência, de qualidade, o XL Signature Firme é uma excelente escolha. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.